Mas oi! E aí, okers? Bora dar aquela detonada que nem sempre é uma detonada, né? É mais uma análise muito louca sobre o efeito de nada, apenas maluquice mesmo. Vamos? Ok, ok. Detona no clipe em um minuto e uns quebrados. Hoje com ela, a eterna jovem Avril Lavigne, em I Fell In Love With The Devil. Se apaixonou pelo demônio, rapaz. Será que é por isso que ela não envelhece, gente? Hum, capaz. Bom, dona Avril gosta de uma florestinha, né? Então, tem floresta nesse clipe, gente? Tem sim. Na sequência da bela floresta, vemos no carro fúnebre, bem do malaviloso, Avril dirigindo bem cabreira, brava, entendeu? Indo pra um velório ou voltando de um, né? O velório do seu bom gosto. Avril brava, diria. E assim ela segue bem mal-humorada, né? Atropela uns currículos ali de uma galera. E aí vemos, Avril tá levando um caixão no carro. E dentro dele tá sabe quem? Avril! Mas caralho, como assim? É a gêmea boa da Avril? Hã? Não sei se foi falta de orçamento pra atriz, mas tem mais Avril no rolê. Tem a Avril Soturna, meio Samara do chamado, loira com cruz na mão. E uma Avril pianista que vamos chamar de sensuavril. Isso. E por quê? Porque ela dança com um boy no clipe. A única pessoa ali que não é ela mesmo, entendeu? Ou será que é? Baixou um Ed Murphy na Avril. Só um minutinho, vou pesquisar aqui. Não, gente, não, é isso mesmo. Não é ela, não. Tá, é um ator. Tá. É, voltando. Ele aparentemente é o demônio himself com quem a Avril dança, se apaixona e agora tá é ferrada. Mas ela vaza, galera. A cruz da Garth Avril funcionou e ela tá é vazane. Se ainda fosse um demo bonitinho, né? Melhor esquece, hein, né? Ok, ok. Detona o clipe em um minuto e uns quebrados. Assine o Ok Ok para mais Avils, Stavils e Bladils. Alright, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho